Vamos ver um pouco sobre os benefícios do yoga para o corpo e para a mente. Relaxamento, para você se acalmar, para poder trabalhar musculatura, equilíbrio, tudo isso. E aí, gente, vocês gostaram da atividade? Sim! Acharam relaxante, acharam interessante, vão praticar no dia a dia de vocês? Sim! Tá bom, então.